Em 10 de março de 1970, o impossível aconteceu. Escondido em um laboratório em Leningrado, atualmente em São Petersburgo, na Rússia, o coração de um sapo batia normalmente. O batimento então ficou mais rápido, acelerado e depois mais lento. Finalmente, deixou de bater completamente. Mas esta não foi uma morte comum, nem o resultado de algum experimento científico sobre as funções dos órgãos dos animais. Isso foi um teste de poder mental de uma simples dona de casa chamada Nina Kulagna. Nina Sergevina Kulagna nasceu em 30 de julho de 1926, em Leningrado. Nina era uma típica mulher russa, comum, dura e severa. Ela era extremamente leal ao seu país, ingressando no regime de tanques do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, quando tinha apenas 14 anos. Após a guerra, ela se casou e se tornou uma dona de casa, vivendo o que qualquer um descreveria como uma vida comum, até que ela começasse a testar se as habilidades psíquicas de sua mãe poderiam ter sido herdadas por ela. Nina lembra que sempre que sua mãe ficava com raiva, ela mexia objetos com a força da mente. Foi durante as tentativas particulares de Nina de desenvolver essas habilidades psíquicas que ela aparentemente desbloqueou algo dentro dela. A mais conhecida dessas supostas habilidades era a psicocinese, ou telecinesia, o movimento de objetos com o poder da mente. Nina pôde mover uma grande variedade de itens, incluindo pêndulos de relógio, taças de cristal, fósforos, cigarros, agulhas, pães, saleiros e muitos outros objetos pequenos, geralmente colocados em caixas de acrílico para mostrar que não haviam cordas. Ela se tornou consciente dessa habilidade quando as coisas mudavam sempre que ela ficava com raiva, assim como sua mãe. E além da sua famosa exibição parando o coração de um sapo, Nina realizou outro efeito fascinante. Ela separou um ovo. Isso pode não parecer tão incrível, até você saber que o ovo estava flutuando em um tanque de água salgada, a dois metros dela. Ela então abriu o ovo, separou a gema da clara e depois os uniu. Mas os poderes de Nina não se resumiam a separar ovos ou parar corações de sapo. Dizem que ela possuía poderes curativos. Ela curava feridas apenas encostando a sua mão nos ferimentos e era capaz de diagnosticar doenças apenas conversando com as pessoas. Ela também tinha a capacidade de fazer com que imagens aparecessem em papel fotográfico. Seu corpo podia gerar um forte campo eletromagnético e até uma grande quantidade de calor, causando queimaduras na sua pele e nas roupas. Enquanto Nina estava em um hospital se recuperando de um colapso nervoso em 1964, os médicos que analisavam seus poderes pediram para ela fazer um experimento. Ela colocaria a mão em um cesto, totalmente fechado, e tiraria um certo objeto de determinada cor. Isso tudo ainda com os olhos vendados. Ela disse que era capaz de ver as cores das coisas com os dedos. Na primeira Conferência Internacional de Parapsicologia de Moscou, em 1968, imagens de Nina aparentemente movimentando objetos com o poder da sua mente foram finalmente exibidas ao público. Mas, com a comunidade científica capturando os feitos surpreendentes de Nina, pesou sobre ela a mão do escrutínio. Céticos de poderes paranormais, incluindo o famoso James Randi, sustentaram durante muito tempo que nenhuma das aparentes habilidades psíquicas de Nina eram reais. Tudo não passava de truques comuns, truques de ilusão e mão. Eles alegaram que os experimentos divulgados em que Nina supostamente usava os seus poderes foram gravados sob condições ideais para a fraude e dentro de um laboratório soviético. Inclusive, Nina foi flagrada diversas vezes em casa ou em quartos de hotéis e, quando pediam para que elas executassem certos truques, ela se negava. Geralmente, ela alegava isso dizendo que, quando estava prestes a chover, os seus poderes não funcionavam. Também foi alegado que Nina tinha ímãs implantados em seu corpo para manipular objetos. Outros reivindicavam que seus poderes telecinéticos poderiam ser empregados ao uso de finos fios e espelhos. No entanto, na União Soviética, experimentos de laboratório foram realizados em Nina. Durante os experimentos, ela usava o pseudônimo de Neila Mikhailova. Esses experimentos foram acompanhados por vários pesquisadores, incluindo o pesquisador psíquico tcheco, Dr. Zdenek Rezdak, o psicólogo Biblasek, o físico Chevetz, o Dr. Zivriev, o fisiologista Vasilev e o Dr. Seigev. O Dr. Rezdak publicou um relatório de suas experiências, intitulado Nina Kulagna Mind Over Matter. Em tradução livre, seria Mente Sobre a Matéria, na edição de junho de 1971 da revista Up Psych. A Guerra Fria tinha um lado pouco conhecido do grande público, onde tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tentaram se tornar superpotências, não só na exploração espacial, na tecnologia, mas também no conhecimento de poderes psíquicos. Inúmeras experiências de telecinese foram feitas em um esforço para transformar a mente humana em um poderoso meio de controle e armamento. Infelizmente, muitas dessas experiências falharam ou foram desacreditadas completamente. Argumentou-se depois que o caso de Nina foi montado pela União Soviética em um esforço para fazer parecer que eles estavam dando enormes saltos na pesquisa da telecinese, quando, na verdade, tudo era falso. Mas, apesar da Guerra Fria ter terminado há muito tempo, a União Soviética, hoje Rússia, continuou mantendo muitos dos seus experimentos e projetos secretos e trancados a sete chaves. Se Nina Kulagna foi um sucesso tão brilhante, onde estão os relatórios científicos? Como é o caso de tantas coisas na vida, só porque não vimos algo não significa que não exista. Perto do fim de sua vida, Nina parece ter perdido as habilidades pelas quais ficou tão famosa. Seu esforço em manifestar esses poderes foi responsabilizado por um ataque cardíaco quase fatal no final dos anos 70. Uma dor aguda na coluna, tonturas, irregularidades do açúcar no sangue, falta de visão e muitos outros problemas de saúde a atormentavam durante toda a vida. Com a saúde deteriorada, Nina se afastou do público e dos experimentos científicos que ainda foram conduzidos em laboratório até a sua morte em 1990. E assim, toda a verdade morreu com ela. Se ela realmente possuía poderes paranormais ou se foi tudo invenção, nunca saberemos. E você, o que acha? Nina Kulagna foi realmente uma fraude da União Soviética durante a Guerra Fria ou seria ela um enigma genuíno? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, este foi o vídeo de hoje e eu gostaria de agradecer imensamente aos apoiadores da nossa campanha do Apoia-se. São eles. Muito obrigado a todos vocês por contribuírem em nossa campanha. Aqui na descrição do vídeo você pode encontrar todas as fontes que eu usei para fazer esse roteiro e também as nossas redes sociais. Muito obrigado a todos e a todas pelo carinho e atenção e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. Tchau. 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 Tchau.